Come on! Come on! Yeah, yeah! Sablay, Cruella, Panteão! V-I-P-E It's the witch, on your block! Oh! Yeah, yeah! Come on! Ao livre das sombras, que me livres de afrontas Quero cinzeiro com pontas, de modo é poder Escrever com cinza talvez resulte sem saber O que se passou ontem mas nada me deixa esconder Ontem foi um bom dia, alegria, virtude Eu sem ver nada parece que já vi de tudo Quero uma pessoa mágica e o vibe ofereceu-me Luz no meio da trágica life sempre na mesma No livro que assombra com sombras sem sombra de dúvidas Que há quatro elementos como aqueles que a natureza nos dá Eu senti que já não me sentem mas não me sentei Procurei a chave ou a paz que abre as portas do reino Sem manias, tens grandezas com humildade e sem farsa Fim do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa Andam uns coelhos, simónios no ar Com o tempo resta saber onde vão pousar Mais um dia a pensar no que é de fazer Com tanta merda a remoer nem me apetece escrever Se não tens nada a dizer diz na mesma que se foda A vida é só um misto na novidade nenhuma Mergulho na piscina onde quem não nada se afoga Escrevo isso no livro negro quando eu bebo a água toda Tempos são só momentos que vão passando à nossa frente E se não tomamos iniciativa nada sem documento Vens cara de peido que nunca foi ouvido Vens de pantufas todos os dias é domingo Ponho os não-crentes a estudarem o meu livro Mas só quando eu morrer a minha escrita fará sentido Faço a viagem pelas sombras Os meus livros são as ondas O alfabeto são as bombas Mas tu andas a trocar fios Eles vão ter de trocar fios Ó isto é o It's Crepe Viajo nessas ondas é um trilho Danacondas não há onde tu te escondas Se não cabes nos teus shoes Ah eles vão ter de trocar fios Um conselho Vê menos e sente mais Simples Sem olhos éramos todos sentimentais Por isso vá Bora Todos a agarrar na colher de sopa e papo Talvez assim fôssemos todos iguais O meu livro são poções Rezas em referões São recordes com lições Mistura de ilustrações Ah No fundo são as noções que fazem de mim sessões Em que me agarro ao livro negro e me entrego a emoções What else? What else? Eu saliento que o alento, o alimento Vem 100% dentro do teu eu e eu concentro Tudo no momento em que o caderno em movimento É um tento Há minha escrita mas a dica é que eu não tento Eu consigo, eu não temo Tenho chakras no meu termo É o convite para ser pleno no meu plano Acrescendo Cruella Tenho senso a visão E eu estar tenso É começo de uma guerra Mas não penso muito nela Already one bitch Faço a viagem pelas sombras Os meus livros são as ondas O alfabet são as bombas Mas tu andas a trocar fios Eles vão ter de trocar fios É melhor para liberar-se outra coisa Carás nessas ondas É um trilho de anacondas Não há onde tu descondas Se não cabes nos teus shoes Ai eles vão ter de trocar fios Bob boys can't mess with us Bob boys can't mess with us Bob boys can't mess with us Somos nós o nosso livro das sombras Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti